Oi gente, então, mais uma vez eu tô aqui invadindo o Help Tutoriais, eu tô aqui com o Alain, as 16 leis do sucesso, Jacob e Petri. Então, ele vai falar, como ele já leu, né, disse que já leu duas vezes, por sinal deve ser muito bom, ele vai falar um pouquinho pra gente desse livro, gente, pra gente tá sabendo mais o que esse livro tem a oferecer pra gente. Tá, e o que mais me chamou atenção foi a lei da economia. É que nós, brasileiros, não temos o hábito de juntar dinheiro, de guardar dinheiro. Isso aí é um puxão de orelha pra você que não junta dinheiro, que não guarda. Você tá burlando uma das maiores leis, que é a lei da economia. E ele fala aqui no livro, que o Napoleão Rio falou, escreveu, que é muito difícil vencer na vida se não juntar dinheiro. Então, gente, ele já falou aqui de uma lei do livro, né? E me fala mais do livro, assim, o que que você tirou de aprendizado desse livro aqui? Outra lei que eu adorei também foi a lei de pensar com precisão. Quando você pensa com precisão, quando você pensa através da sua meta, esquece as turbulências da vida, você vai ter mais sucesso. Agora, quando você tá preocupado em dívidas e não pensar... É, realmente, acho que ocasiona aquilo de você não... A cabeça tá sobrecarregada, você tira o pé de foco, né? Você acaba perdendo o foco daquilo ali. Então, a dica que você tem é o que que a gente pode fazer pra tá... É, no caso, assim, pensar na meta. Pensar na meta. Você tem uma meta, eu quero, por exemplo... Esquecer os problemas, abstrair. Ligar o foda-se pros problemas e... É, vamos pensar assim, eu quero 100 mil reais até o final do ano. Vamos supor. A gente tá no final do ano, tá gravando isso, mas vamos supor. No ano que vem eu quero terminar com 100 mil reais na conta bancária. O que que eu faço? Eu vou pensar através da meta. Não vou pensar que o meu carro tá com problema, o meu filho tá com problema. Eu vou trabalhar com isso, vou ver o que que eu posso pra fazer ganhar mais dinheiro pra poupar. Isso é pensar com precisão. É muito interessante saber esse tópico, essa lei. E vamos lá, ele já deu algumas dicas, gente, aqui pra gente, né? De como conseguir aí trabalhar essa questão aí das leis de sucesso. Então, me diz mais uma última, pra finalizar, o que que você tem mais pra dizer pra gente? Mais uma lei muito interessante seria a do autocontrole. O que acontece? Isso é muito difícil pra nós humanos, pra nós brasileiros, entendermos isso. Que tem uma conversa interna, a gente conversa com a gente. Se a pessoa me faz uma ofensa, eu vou responder dentro de mim primeiro, pra depois responder ela. Se eu tiver um autocontrole, eu não vou ligar. Eu vou ligar na meta, como eu acabei de falar. Eu vou estar ligado na meta. A minha meta é o quê? 100 mil reais ao final do ano. Não vou interessar se... Sem ofensa. Se eu tô levando chifre, se o cara me chamou chifrudo, ou mandou tomar naquele lugar, não. Eu vou pensar na minha meta. É o foco, né? É o foco. O autocontrole. E pra você ter sucesso, você que tá me assistindo, você não pode ser você. Você tem que mudar. Se a pessoa te ofendeu, deixa pra lá, cara. Deixa a ofensa pra ela. Ignora, abstrai, finge demência e bola pra frente. Isso, foca na sua meta. Enquanto eles estão preocupados em ofender, você tá preocupado, você tá focado na sua meta. No meu caso aqui eu falei 100 mil reais, mas pode ser um carro, pode ser uma viagem. Pode ser uma casa. Uma casa. Então, gente, ele falou pra gente um pouquinho do livro, né? A gente deseja aí pra vocês tudo de bom, boa sorte, que vocês venham ter muito sucesso na vida. E, se tiver interesse em adquirir o livro, a gente vai deixar o link aqui abaixo do vídeo pra você adquirir o livro, porque vai te ajudar muito, tá? O que é a... deixa eu ver, a lei... A lei da lei, dá uma... Então, aqui ele fala das 16... De quem é o nome do homem? Jacobi Petri. Jacobi Petri. O fato do final. 16 leis do sucesso de Jacobi Petri. As 16... Jacobi Petri. Já tá gravando. É isso aí. Tira o tá depois. 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 Obrigado.